Fala galera, beleza? Meu nome é Gustavo Rodrigues e hoje, a pedido do nosso professor de hardware do curso de análise e desenvolvimento de sistemas da FATEC Zona Leste, iremos gravar um vídeo explicando detalhadamente essa BIOS e quem irá me auxiliar na gravação desse vídeo será minha amiga Milene e meu amigo Eric. Standard CMOS Setup. Configuração padrão de CMOS. Esta parte do setup abriga informações básicas sobre o sistema como data, hora e discos instalados. É praticamente igual em todos os modelos de BIOS. Date or Time. Permite alterar a data e hora do relógio do CMOS. Esses dados são usados por vários programas como bancos de dados e pelo relógio do Windows. Hard Disks. Mostre os discos rígidos que estão instalados no computador. Através dessa opção, é possível inserir manualmente o número de trilhas, setores, cabeças, etc. dos discos, mas é preferível usar a opção de ID, HDD, Auto Detection. Está na tela principal do setup, para detectar automaticamente os discos instalados. Aqui está também a opção de ativar ou não o modo de disco LBA. Caso seu disco seja maior do que 528 MB, esta opção deverá ficar ativada. Drive A. Tipo de drive de disco flexível instalado como Drive A. O mais comum é possuirmos drives de 1.44 MB e 3.5 polegadas. Caso possua um drive mais antigo ou um de 2.8 MB, basta selecionar a opção correspondente. Drive B. Tipo de drive de disco flexível instalado como Drive B. Caso não exista nenhum, a opção correta é Known. Vídeo. Caso possua uma placa SVGA, a opção correta é EGA ou VGA. Route On. Procedimento que o BIOS deverá tomar, caso sejam detectados erros de hardware durante o teste do sistema. Post. All Ears. A inicialização será interrompida, caso exista qualquer erro grave na máquina, como erro de teclado, nos drives de disquete ou conflitos entre dispositivos. No Ears. O micro tentará inicializar apesar de qualquer erro que possa existir. All But Keyboard. A inicialização será interrompida por qualquer erro, com exceção de erro de teclado. All But Disquete. Qualquer erro de exceção de erros nos drives de disquete. All But Disque Or Key. Exceção para erros no teclado e nas unidades de disquete. Agora, na parte de avançados da BIOS, ou Advances, eu irei explicar cada uma das opções. A primeira delas é o Speed Strip. Quando essa opção está ativada, ela permite que o sistema ajuste dinamicamente a voltagem do processador e a frequência do núcleo, reduzindo o consumo médio de energia e a produção de calor. A segunda opção é a Virtualization. Essa opção permite que um processador funcione como vários computadores independentes, permitindo que vários sistemas operacionais possam ser executados ao mesmo tempo em uma mesma máquina. Basicamente, ela permite a criação de máquinas virtuais através de programas, como o VirtualBox. Outra opção é o Integrate NIC, que permite configurar o controlador de rede integrado. As opções são Desativado, Habilitado e Habilitado com PXE. A outra opção é o Emulation Sub. Ligando essa opção, permite o uso de mouses e teclados USB sem carregar um driver de dispositivo USB. Outra opção também é o USB Wake Support, que permite habilitar o recurso de fazer com que dispositivos USB reativem o sistema a partir do estado de suspensão. Mais abaixo tem a opção SATA Operation. Nela você pode configurar como seu HD irá trabalhar. Temos a opção AHCI e IDE. O recomendado é você utilizar a opção AHCI, caso o seu Windows for o Vista, o 7, o 8, o 8.1 ou o 10. Caso for o modelo XP ou versões mais antigas que essa, coloque a opção IDE. Tem o Adapter Learning. Essa opção você pode desativar as mensagens de erro de adaptador que podem aparecer, caso houver algum problema com os mesmos. Tem a Function. Key Behavior. Serve para desativar ou ativar a tecla FN do seu notebook. Charger Behavior. É basicamente o comportamento do carregador. Você pode desativar e ativar ele. E Miscellaneous Devices. Aqui permite você habilitar ou desabilitar o molde interno, microfone, portas SATA, proteção contra queda livre de disco rígido, cartão express, câmera e o cartão de mídia. Todos aqui já são ativados por padrão. Aí aqui você pode desativar eles. Este é o menu de segurança. Nela podemos definir senhas, verificar se elas estão ativas e configurar o CompuTrace. Nos primeiros quatro tópicos do menu, está mostrando se o setup da BIOS está bloqueado ou não. E se as senhas estão ativas. Neste caso, está desbloqueada e nenhuma senha está ativa. Logo abaixo, estão as partes de configuração da senha e verificação de Service Tag, que é o código serial do produto. As senhas que podemos definir aqui são de administrador para bloquear a setup da BIOS, de sistema para o boot, ou seja, ativar a máquina, e HDD para acesso do HD. E no último tópico, podemos ativar ou desativar o CompuTrace, que é o sistema de segurança feito para poder rastrear o notebook pela internet, se a máquina for roubada ou perdida. Essa é a parte de boot da BIOS. É nela onde você vai definir a prioridade de boot do seu computador, ou seja, a prioridade de inicialização do computador. E essas variáveis podem ser o CD, DVD, USB, o próprio HD, o disquete e a rede. Essa parte é muito utilizada na hora da formatação da BIOS. Caso seu sistema operacional esteja instalado em algum CD, DVD ou em USB, ele precisa ser inicializado antes do seu HD, para você conseguir efetivar a formatação. Aqui é a tela EXIT, nela temos 5 opções apenas. Save Change and Reset, para salvar as alterações e resetar. Discard Change and Reset, para desfazer as alterações e depois resetar. Restore Default, para restaurar o padrão original. Descarte Change and Reset, para só descartar as mudanças feitas. E Save Change, para salvar a configuração.